E os moradores do Vale do Sol, em Mirassol, dizem que estão cansados, cansados mesmo de reclamar das condições de acesso ao bairro. Isso porque, pessoal, a rodovia é muito usada por eles e é muito perigosa, viu? O problema é que deve ser amenizado com o anúncio aí da duplicação de um quilômetro da pista. O problema é que as obras só devem começar no segundo semestre e só devem ser liberadas se nada atrasar no comecinho de 2019. O bairro existe já há quase 10 anos e nasceu com os problemas que ainda hoje incomodam os moradores. O acesso é difícil e perigoso. As crianças têm que ir para a creche, têm que estar atravessando o mato. Só uma saída. Se fechar lá, não é ficar preso. A região, eles dizem, está crescendo. E quanto mais pessoas precisarem usar as vias de acesso ao bairro, pior. O congestionamento, a confusão, o perigo vão aumentar. E os ônibus aqui, só a cada três horas. Podia ter uma passarela em vez desses matos, esses montes de árvores que tem aí, para a gente ficar mais perto. Quem contornar tudo se torna muito mais difícil, muito complicado. Creche, posto de saúde, escola. Todos ficam do lado de lá, desta área verde. Para atravessar, os moradores têm que caminhar longas distâncias ou fazer o que eu estou fazendo agora. Se arriscar em meio à mata fechada. O prefeito diz que vai analisar a situação. Esse ponto específico é a nascente do São José dos Dourados, um rio muito importante da nossa região. O que nós temos que analisar é o ponto de vista ambiental. Nós precisamos fazer um estudo e dar uma resposta correta para a população daquela localidade. Sobre a rodovia Feliciano Sales Cunha, que serve de acesso ao bairro, as notícias são melhores. Nós ficamos alguns minutos no local, usado pelos motoristas para fazer a conversão. E constatamos que, de fato, é uma entrada bastante perigosa. Esta caminhonete se arrisca ainda mais e cruza a pista de uma vez. É terrível, além de ser contramão a gente atravessar aqui, fazer uma conversão proibida, mas você não tem outra opção. Aqui é perigoso, eu moro aqui na entrada no Vale do Sol, ó. Vixe, aqui já aconteceu uns par de acidente aí. Um quilômetro da rodovia vai ser duplicado e melhorias como terceira faixa vão ser feitas até a cidade de Ilha Solteira. Ao todo, uma obra de mais de 458 milhões de reais. E no trecho mostrado na reportagem, vai ser construído um viaduto e alças de acesso, o que vai garantir mais segurança aos motoristas que passarem no local. A Washington Luiz, ela será duplicada, haverá a continuação dela até a frente da Bacitrus. De frente ali com dois clubes, o Lions Club e a ABB, ali contará com um trevo em desnível. Então nós vamos ter ali uma passagem muito importante, trazendo segurança de veículos passando debaixo da rodovia. É, tudo muito bonito, mas está no projeto ainda, né? Só acredito vendo, quero ver essa obra funcionando, quero ver o viaduto sendo entregue à população, quero ver realmente isso aí saindo do papel e sendo executado. Porque promessa a gente sabe que o povo está cansado, né? O que tem de promessa de duplicação, promessa de melhoria, mudança em alça de acesso, construção de trevo em várias cidades aqui da região que acabam se atravancando, ficam ali um pouco travadas, que não vão nem vêm. Então o povo fica esperando bastante. Então nesse caso, a previsão, viu gente? É uma previsão de que as obras comecem agora no mês de julho. Se nada der errado, se não tiver chuva que atrapalhe, se não tiver nenhum problema na licitação. Se tudo der certo, depois no meio do caminho não tiver nenhuma surpresa, são 18 meses para a obra ser tocada nesse trecho que nós mostramos na reportagem da Melissa Alcântara. Fazendo as contas aí, se tudo der certo mesmo, o que é difícil em obra pública, mas se tudo der certo, em janeiro de 2019, a gente vai voltar lá para mostrar, para ver se realmente isso foi resolvido, né? É o que todo mundo espera, mas vamos falar a verdade? Você acredita nesse prazo? Eu só acredito vendo.